Fala galera, hoje aqui eu quero mostrar pra vocês um joguinho que eu tô ganhando muito dinheiro, galera. Ele é simples, tá? Não é joguinho de roleta nem nada, ele é muito simples pra ganhar dinheiro. E eu tô ganhando uma grana bem legal, galera. Você vai fazer 30, 40, 50 reais agora, bem facinho. Eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Eu comecei a usar ele esses dias e já tô ganhando dinheiro legal. Essa aqui é uma plataforma muito top, tá? Essa plataforma eu já utilizo ela já tem algum tempo. Tem várias formas de ganhar dinheiro dentro dela e recentemente tô usando um joguinho muito legal. Assiste o vídeo todo até o final pra você ver o tanto que é simples, viu? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações. Bora lá, bora ganhar dinheiro. Galerinha, olha aqui, esse aqui é o joguinho, tá? Ih, galera, eu tô ganhando uma grana bem legal. Eu já fiz um vídeo dele mostrando aqui, ó. Aqui é o seguinte, vou explicar primeiro, tá? Eu tô passando aqui a carro na frente dos bois. Primeiro, você tem aqui o número 1, 2, 3. Olha lá que você vai aumentando, ó, a quantidade. 1 é uma moedinha, 2 e tal. Quanto mais, maior o risco. Porém, mais você vai ganhar dinheiro, tá ok? Então, veja que com 1 você pode ganhar 1 ponto, 1 ponto e o... é 1.88, né? Vezes o valor que você colocar aqui, legal? Se você escolher 2, já é 3.76. Sempre escolha um fator multiplicador que tá acima de 2. Então, quando tá aqui, tá 3.76, tá ótimo, tá bom? Tem que tá acima de 2. Esse aqui é 1.88, eu nem perco meu tempo, tá bom? Só que, lógico, vai ter nos riscos, né, galera? Hoje, eu vou fazer aqui com o 3, tá? Eu já mostrei com o 2, como é que funciona, mostrei um pouco no 3. Hoje, eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Pra você entender, se você que nunca viu, é o seguinte. Olha aqui, ó, beleza. Eu vou fazer aqui... Vamos ver, deixei 1 real e 20, ó lá. Não ganhei, porque ele tem que dar os dois igual em pé, tá bom? Tem que dar os dois aqui, ó. Não ganhei de novo, tá? Então, vamos na terceira vez. Não ganhei. Então, agora eu dobro o valor, tá bom? Vamos ver. Vamos ver. Opa, deu uma travada aqui. Ó, não foi. Tudo bem. Mais outra. Não foi. Agora, eu vou subir aqui mais um pouquinho. Não foi. Olha lá. Ó, agora foi. Legal, ganhei. Tá vendo? Eu ganhei 18 reais, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Legal. Viro. Esse é com 2, tá bom? Com 1, mas nem vale a pena, tá bom? Vamos lá com 3 agora. Beleza. Tem que cair os 3. Se o fator multiplicador é 7.52, então eu posso fazer 7 com esse mesmo valor sem dobrar. Porque se eu perder 6 e ganhar 1, essa 1 já vai recuperar tudo que eu perdi e vai ficar com lucro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, não ganhei. 2. Vamos lá. A terceira. A quarta. Quinta. 6. Ganhei. Olha lá pra você ver, tá vendo? Sai no lucro. Então, legal, né? Olha lá pra você ver. Então, eu tava com 53 aqui, eu tô com 55. Beleza. Entendeu? Vocês já entenderam aqui como é que é. Fiz com valor pequeno. E agora com 4. Agora com 4, galera, é 15 vezes o valor se eu acertar. Muito top. Mas é muito difícil. Presta atenção. Vamos lá. 1. Ó. 2. 3. 4. 5. Vamos ver. 6. 7. Ó. 8. Tem que cair tudo pra cima. Ganhei na oitava. Olha aí. E foi multiplicado por 15.4. Olha lá pra você ver, tá vendo? Já ganhei 10 reais. Então, olha pra você ver como é que é. Por mais que pareça assim, quanto mais aqui, mais arriscado. Galera, mas olha pra você ver. Presta atenção. Lógico que no 11 não dá, né? Porque, pô, 1925. E é complicado, né? Então, eu acho assim, o 4 aqui, ó. No 5, já é legal. Entendeu? No 5 também já tá top. Mas vamos permanecer. Vamos voltar aqui pro 3. Vamos lá. Vamos lá novamente. Vamos lá. 1. 2. Ganhei já. Beleza. Olha lá. Já 270. Entendeu? Eu estava com... Comecei com 53. Então, já é 17 reais. Legal, né? Vamos no 4 novamente aqui. Vamos lá. 1. Já ganhei a primeira. Olha aí, galera. De 1 e 20, ganhei 18 e 4. Então, olha lá pra você ver. Então, aqui no caso, eu já ganhei 30. No caso, eu estava com 53, né? Então, 83 vai dar 30. Então, 34. É isso mesmo, né? Então, estou fazendo a conta certa, né? 34 reais, galera. Isso em segundinhos. Utilizando 1 real e 20. Galerinha, muito bom, né? Então, assim, eu poderia fazer aqui, por exemplo, com 6 reais, que estaria tranquilo. Tranquilo. Entendeu? E olha aí pra você ver um lucro já bom. Entendeu? Então, 50 reais aqui eu faço rapidinho. Rapidinho eu faço 50 reais. Já faço o saque, que é o mini saque, que é 50 reais. Olha que legal, galera. Então, vamos ver. É assim que funciona. Então, o fator multiplicador que está aqui está 7. Você faz 7 vezes. Se não ganhou até 7, você dobra. Tá ok? Então, aqui ó, no 15, você tem 15 vezes com o mesmo valor. No 30, 30 vezes com o mesmo valor. Entendeu? Então, isso aqui é legal. Galera, você não tem que ficar dobrando. Então, o risco é bem pequeno. Tá ok? Muito legal essa plataforma, né, galera? Muito legal. É um joguinho bem simples que eu estou ganhando dinheiro, tá? Então, para você ganhar dinheiro também, você tem que fazer o cadastro na plataforma. O link está no primeiro comentário fixado. Está escrito no link de cadastro. Você vê uma tela como essa. É só você arrolar para baixo e clicar em cadastro mínimo de saque de R$50,00. Saque via Pix recebe no mesmo dia. Galerinha, muito boa a plataforma. Já mostrei diversas provas de pagamento. O link para você cadastrar, como eu disse, está no primeiro comentário fixado. O link do canal Telegram também está no primeiro comentário fixado. Essa parte lá é gratuito. Um abraço e falou!